Oi povo católico, hoje faltam 70 dias para minha ordenação diaconal e você está assistindo já 30 episódios da série Zerando o Laikato Muito bem povo católico, a gente está falando aí da formação de um diácono claro, baseado na minha experiência, que foi na Arquidiocese do Rio de Janeiro se você está em outra diocese, essa experiência pode ser diferente aí mas eu estou falando da minha experiência então, como é que foram todos esses anos do propedeutico, da entrada no propedeutico até esse quarto ano formativo, uma jornada de 5 anos e agora a gente está aí a 70 dias da ordenação diaconal então assim, a gente continua aqui no nosso quarto ano já falei, eu recebo o acoletato logo no início do quarto ano e o quarto ano não é moleza o terceiro ano foi muito duro o quarto ano não é duro como o terceiro, graças a Deus porém, porém, a gente ainda tem muita coisa para estudar sendo que no quarto ano o perfil de estudo ele é um pouquinho diferente dos outros anos o perfil do quarto ano, ele é mais prático, vamos dizer assim enquanto os três primeiros anos eles se concentram na teologia e na filosofia e também na história o quarto ano, ele vai se concentrar na prática então, a gente tem aulas sobre celebrações por exemplo, como auxiliar o padre, o bispo numa missa como fazer um batismo como fazer um casamento como fazer exéquias então, tudo isso é objeto aí do quarto ano na teoria, quer dizer, no estudo dos livros litúrgicos e na prática também então, é como marcar o missal, por exemplo que é uma coisa que a maioria das pessoas evidentemente não sabe claro, não tem que saber porque por que todo católico deveria saber marcar o missal? não faz nem sentido isso mas enfim, você é apresentado se é que você ainda não sabe porque às vezes você já foi, né? coroinha, acólito, tal cerimoniário na época dos coroinhas e teve que fazer isso, né? e foi, aprendeu a fazer isso mas se você não sabe, vai aprender agora na prática, vai marcar ali ó, a missa do dia tal como é que você monta aqui a missa no missal ah, não tem no missal porque é uma missa diferente missa de ordenação não tá lá no missal mas tá no pontifical como é que você acha como é que você faz quais são os critérios então, tudo isso você aprende no quarto ano muitas pessoas já chegam lá sabendo como eu falei já dezenas de vezes eu adoro liturgia então, sempre amei estudar liturgia adoro eu tenho um monte de livro litúrgico aqui em casa mas enfim tem coisas muita coisa muita coisa que foi ensinada que eu não fazia a menor ideia até porque eram detalhes que me escapavam porque eu nunca tive que fazer isso né? eu sabia porque eu olhava ali o padre fazendo né? e tentava entender o que ele estava fazendo que é completamente diferente da prática de fazer tem coisas que você não sabe por exemplo até falando do acolitato né? quando você vai fazer a purificação você não faz simplesmente faz a purificação ali pronto tem uma oração que você faz no momento da purificação né? tem uma oração ali naquele momento aliás o diácono faz três orações que ninguém vê durante uma celebração litúrgica a primeira é quando ele pede a benção pra ler o evangelho a outra é quando ele faz a intição né? que é quando ele pega a água e mistura no vinho do cálice pra entregar ao padre pra que ele abençoe e depois consagre e ao final quando se faz a purificação que também tem a oração da purificação essas orações são feitas em voz baixa ou até mentalmente então não são orações pro povo ver né? é coisa que quem que quem é interessar como eu o cara que tá na assembleia interessado na liturgia não vai não vai vai deixar passar batido né? eu por exemplo sempre deixei passar batido não sabia que se fazia uma oração nesse momento eu já tinha reparado que alguns padres eles falavam alguma coisa em voz alta em voz alta assim uma voz que eu não ouvi o que que era mas eu sabia que ele tava falando alguma coisa mas eu não sabia o que era às vezes você imagina que é uma devoção dele uma questão de piedade dele né? não sabia que era uma oração que tava ali no missal que tinha que ser feita então aí você aprende toda essa estrutura né? você aprende todas as orações toda a estrutura do missal você vai aprender toda a estrutura da missa você vai tirar dúvidas sobre uma série de pormenores em casamento então tem 200 milhões de pormenores e variantes e coisas que você tem que prestar atenção então tudo isso é dado tudo isso é dado no quarto ano né? então você tem essa formação mais vamos dizer assim teórica que é estudar a liturgia mas também prática de simular as coisas marca aí faz aí agora como é que é enfim você tem algumas ações práticas sobre a celebração também no quarto ano existia a gente não sabe como é que vai ser agora na pandemia mas a visita a hospitais a cemitérios né? pra acompanhar a exec acompanhar a benção daqueles que estão doentes enfim agora com o coronavírus essa parte mais caritativa é mais complicada né? então não teve ano passado a gente não sabe se vai ter esse ano mas eu acho até provável que não mas sempre foi assim então quarto ano em todos os outros anos quando não havia pandemia então os candidatos ao diaconato iriam pra algumas ações de apoio ao povo que são totalmente aderentes ao que é um diácono né? que é visitar os doentes e ajudar com as exéquias enfim são coisas que é trabalho mesmo do diácono então nós como candidatos vamos a esses lugares pra treinar pra ver fazendo e até pra ajudar a fazer de novo nestes anos de pandemia essas atividades ficaram absolutamente prejudicadas inclusive as atividades celebrativas né? a gente está aprendendo a celebrar eu por exemplo tenho livros litúrgicos em casa eu treino essas coisas em casa agora e a gente tem oportunidade no estágio de pastoral ver muita coisa acontecendo trocar muita coisa com um padre com um diácono que tutoreia a gente no estágio pastoral porque a gente não consegue evidentemente se encontrar pra aulas práticas por conta da pandemia então assim é difícil mas tem jeito dá pra fazer não tem problema nenhum e tem muito 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 que estudar nesse quarto ano de formação e quinto ano de jornada não é porque a gente está só 70 dias de ordenação diaconal que a gente já está de férias descansando não tem muita coisa pra fazer até o último dia povo católico então esse é o quarto ano eu ainda estou vivendo ele não posso ficar falando tanto assim dele de como é que é como é que no ano dos outros eu falei foi assim terminou assado eu não imaginava isso aconteceu aquilo agora estou falando de algo que eu ainda estou vivendo são mais 70 dias pela frente não é tanta coisa assim mas é muita coisa não é 70 dias se tem rádio aí que fala que em 20 minutos tudo pode mudar imagina em 70 dias então eu espero que não mude nada então o povo católico faltam 70 dias pra minha ordenação diaconal repito vai ser no dia 13 de novembro de 2021 às 8h30 da manhã na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro eu quero muito que você esteja por lá aliás muita gente tem perguntado Alexandre o pessoal no Instagram normalmente pergunta Alexandre como é que eu faço pra você autografar meu livro porque não está tendo lançamento do livro não está tendo nada o do Sagrada Família que foi o livro que a gente lançou no final do ano passado mas também dos outros dois então como é que eu faço a ordenação diaconal vai ser uma belíssima oportunidade vai a ordenação diaconal depois da ordenação tem um momento em que em que em que a gente vai pra sacristia eu vou contar ainda o que vai acontecer eu não vou dar spoiler e aí depois tem um momento que a gente fica com as pessoas as pessoas que vieram pra ver pra cumprimentar então a gente fica ali nesse momento maravilha você comprou o livro no ano passado traz pra gente autografar com o profissional não tem problema nenhum traz que eu vou autografar com o maior prazer e te dar uma benção com o maior prazer porque agora eu vou poder daqui a 70 dias eu vou poder povo católico amanhã vão faltar 69 dias olha só já vencemos mais uma dezena já viramos mais uma dezena tá faltando quase dois meses 60 dias são dois meses o tempo tá passando rápido enfim espero você aqui amanhã fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri